Coloca o capacete que lá vem pesado Você vai junto da fábrica Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Em nome da mídiação, a loja do povo Carreta, mídiação Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a outra uma filha sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nós somos dois loucos Eu não te trocaria Agora como eu não te trocaria Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou chorudo roxo Você vem aqui Você vem aqui e me acostuma errar Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso O que você sente Quando você mede Na minha cara Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou chorudo roxo Você vem aqui e me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou chorudo roxo Você vem aqui e me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Isso é toque 10 Tá tocando o seu coração Ativa Siga no Instagram Alvaro CDs 49 Alô senhor de Faredão Carreta Carreta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa Alô Yuri, refrigeração! É uma droga, para é uma droga! Viu, sim, sim! MS Fibras, melhor do mundo! Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido, de se ser uma bosta Já que cê não quer sair como o rumo da história Então fala aí que a culpa é nossa Isso é toquidez! Vai tocar no seu coração Escapado dos sentimentos Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma droga fala bem E a roupa é esconde Eu vou Contenta e envolve o outro Com medo se jogar o meu Não grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Sucesso na terra Abraço! Depois de uns dedos na cara Depois que uma voz alterou Uma boca fala fake E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha É mais uma Da Fábrica Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar, nem vai voltar É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer seu olho chorar Chanto Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Lembro que prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer seu olho chorar Junto Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Ela perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Tá com saudade Do gosto Do beijo Sentir o teu corpo No meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma 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 Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem simbora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Eu disse pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Siga no Instagram Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Mas não tirou sua razão Ei, te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Ei, te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Ah, 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 ah É só de apagada E hora errada E me atende E me atende E te acordei Saudades tão passas Não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Odeia tudo em maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu sou bem aqui Pra ouvir não me desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Passagem apagada Ignora errada E me arrepende E me arrepende E te acordei Saudades tão passas Não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Odeia tudo em maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei E eu escrevi, te amo e apaguei Nessa rapaz E você é mais uma da fábrica Falando de amor Toque 10 Deus que me perdoe Deus que me perdoe Mas se eu fosse cego Era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê É, bebê É, bebê O desespero da carência Não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede ao ponte Não dá pra saber se é água pura ou veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Não fazia saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só É nome da Timboeira, safada que me veste Tem que respeitar, vai Índiação, a loja do famo Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Eu tava bom demais pra ser verdade Eu tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Não fazia saber que nada era de verdade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Não fazia saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só Viragem Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não me encaixou A gente só percebe Que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma da fábrica É mais uma da fábrica É mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um soldado abatido Com sintomas de amor Não me enganar meu coração Não me enganar meu coração Não me enganar meu coração Eu confiei Eu confiei demais Não me enganar meu coração Descarado Descarado fui eu Que te acertou Descarado 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 Fui eu Descarado Fui eu Descarado 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 Fui eu Que te acertou de volta Descarado Fui eu Que te acertou Descarado 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 Isso, 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 eu aqui meus amigos fazendo aqui pra vocês É o Jack do Piseiro Vai, vai, vai Ei, novinha, eu falo pra vocês Ei, novinha, eu falo pra vocês Pra acessar no YouTube, cê sabe? Pra acessar no YouTube Bota a virada, meu filho, vai Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10, tá tocando pra vocês Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10, tá tocando pra vocês Lá no paredão, Guilherme C10, no som da sua casa, Guilherme C10, em qualquer lugar Guilherme C10, passou um paredão, olha o swing Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10, tá tocando a outra pressão agora Bota o som ali, meu filho, calma Você prendeu essa, prendeu essa Vou fazer de novo pra vocês aqui Chama, chama, chama Ei, novinha, eu falo pra vocês Ei, novinha, eu falo pra vocês Pra acessar no YouTube Guilherme C10, pra acessar no YouTube Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10, Guilherme C10 Guilherme C10, Guilherme C10, eu conto pra vocês Pra tocar no paredão Guilherme C10, no som da sua casa Guilherme C10, lá no celular É Guilherme C10, chama na pressão Ó, meu corpo tá balançando sozinho Guilherme C10, tá tocando a sua casa Vão fazer de novo pra vocês Legenda por Sônia Ruberti